Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 3 versículos 1 a 8 Havia um chefe judaico membro do grupo dos fariseus chamado Nicodemus Que foi ter com Jesus de noite e lhe disse, Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes a não ser que Deus esteja com ele Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nasce do alto não pode ver o reino de Deus Nicodemus disse, como é que alguém pode nascer se já está velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito Não te admires, por eu haver dito, vós deveis nascer do alto O vento sopra onde quer E tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito Caríssimo irmão, caríssima irmã Iniciamos hoje uma fase muito bonita e profunda no tempo pascal Depois de acompanharmos na semana da oitava da Páscoa Tudo aquilo que aconteceu das manifestações do ressuscitado Nós agora Iniciamos um período de introdução de conhecimento dos mistérios Percorreremos a realidade do batismo, depois a eucaristia, depois a vida da igreja, a unidade da igreja É o nosso caminho durante estas semanas que se seguem dentro do tempo pascal E no finalzinho começaremos a preparação para a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes Eu lhe digo isso para que desfrutemos juntos a beleza dos textos que a igreja escolhe para este tempo A primeira realidade é saber que nós podemos nascer de novo Quando alguém passa por um acidente e diz parece que eu nasci de novo Aqui é muito mais do que você escapar ileso de um acidente, muito mais Aqui é o valor da eternidade Nascer para Deus Nascer na profundidade da vida eterna que Deus concede a cada um de nós É ser batizado, é a vida eterna dentro de cada um Se nós renovamos os compromissos do batismo no dia de Páscoa Aprendamos agora Neste renascer, neste começar de novo continuamente Com a graça que recebemos neste sacramento A percorrer caminhos de fidelidade a Deus e de santidade É palavra de vida eterna